Nós estamos querendo mostrar o céu, ou seja, estamos querendo mostrar o Jesus que cura, que batiza, que liberta, ainda que eu quero e para mim, para você não tem nada, mas Jesus ele pagou o preço de sangue por mim e por você. Amém? Graças a Deus, nós estamos nesse momento aqui na praça, com alegria, nós tentamos, nós não temos nenhuma vergonha e anunciar o Evangelho. Nós não estamos falando de qualquer outro mundo em nome, nós estamos falando de nome de Senhor Jesus. Então a igreja não tem vergonha, de maneira alguma, é claro, nós estamos felizes, estamos alegres de estar aqui, para nos oferecer o Evangelho, o Evangelho que desfama, o Evangelho que liberta, o Evangelho que cura o homem. A igreja diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho no gênero, para todo aquele que nele quer, como honra, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho para morrer por tua causa. O amor de Deus supera qualquer amor. O amor de Deus supera o amor do Pai. O amor de Deus supera o amor de que não morre. O amor de Deus supera o amor em que ama e não quer nada em troca. Não precisa de dinheiro para você aceitar Jesus. Não precisa de carro novo para você entregar a tua vida a Jesus. O que precisa você saber? Que eu e você é pecador. Todos nós somos pecadores. Nós não somos melhores do que você. Mas a questão é que nós pecamos e reconhecemos nossos erros. O que o Senhor quer que é a você. Reconheça que sem ele nada podemos fazer. Nós estamos dizendo a você que há uma solução. Nada está perdido para a tua vida. Há uma esperança. E a esperança chama-se Jesus. Então por que vamos ficar com vergonha? Nós não estamos preocupados se as pessoas aceitam os loucos. Nós não estamos preocupados se as pessoas dizem que esses pessoas não têm o que fazer. Nós não estamos preocupados por isso. Porque é um pensamento que é a gente.